Eu acho uma oportunidade fantástica esse coloquio que o ICA e o SDA promovem aqui como uma chance de trazer pessoas que trabalham em comitês técnicos na região, de se alinharem e forfalecerem suas posições, afinal, com a colaboração que a gente cresce. Também é uma oportunidade de trazer temas transversais aos quais eles estão mais afastados do seu dia a dia, mas que afetam o trabalho que eles desenvolvem nos comitês técnicos do Códex. Da mesma forma, tem a oportunidade de trazer pessoas que não estão no dia a dia do Códex e ver como que esses comitês funcionam, operam, como que essas relações são construídas lá dentro, como que se trabalha em busca de um consenso local e global. Então, foi a minha primeira vez, eu gostei bastante, eu espero ter mais oportunidades como essa para aproveitar daqui para frente. Obrigado.